A partir de agora, então, nós estamos gravando a nossa aula de correção de exercícios de lei dos senos e cosseno. E aí a gente tem várias atividades para corrigir o trabalho que eu passei para vocês, que o dia de entrega foi ontem. Nós começamos aí, então, a correção desses exercícios. A Isabela não está presente ainda. Eu vou começar com o João, tá, João? A questão do João é a questão do número... Deixa eu ver aqui... Arthur, Gustavo... Professor, você já passou o dele, eu acho. O do João? Eu também achei que tinha passado, mas eu não visualizei. Deixa eu ver o número de três. Anterior. Anterior. Aqui, João. João, pode abrir o seu microfone e aí eu quero que você leia a questão e, a seguir, explique como você fez. Tá bom. Mais alto um pouquinho. Vai tudo, eu já conto a minha questão ali. Tá me ouvindo? Fala um pouquinho mais alto. Consegue me ouvir? Vocês estão conseguindo o outro, João? Aqui. Sim. Eu estou. O pessoal está dizendo sim, João. Vamos lá. Quais são as informações que o anunciado nos dá? Leia a gente for do primeiro, João. Então, é isso que eu vou fazer. Um terreno de forma triangular tem de 10 a 20 metros. Em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. A medida do terceiro lago do terreno, de 10 metros é? Aí tem as opções ali. As opções que a gente tem é que tem duas ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. Ou seja, elas tocam em algum ponto e o ângulo de abertura entre essas duas ruas tem 120 graus. Então, a gente desenha ali para ficar mais fácil de ver. Pelo menos, eu prefiro fazer assim. E a medida do terceiro lado do terreno em metros é? Aí eu já boto ali o x. E ali a única coisa que a gente consegue fazer, não dá para fazer a lei dos senos. Porque não tem outro ângulo para a gente poder usar como base. Então, a gente teria que partir para a lei dos cossenos. Porque a gente tem dois lados, o ângulo entre esses dois lados e um incógnito na frente desse ângulo. Aí eu nomeei ele como x para poder usar. Aí eu fiz x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Esse é o que a gente fez ao quadrado ali em cima. Menos 2 vezes 10 vezes 20, vezes cosseno de 120. Aí, x ao quadrado é igual a 100, porque 10 ao quadrado é 100, mais 400. É igual a 400, porque 2 vezes 10 vezes a gente dá 400, vezes o cosseno de 120, que eu procurei, é menos 0,5. x ao quadrado, então, é 500, mais 200, porque como o menos 400 vezes menos 0,5, o menos vira mais. Então, x ao quadrado é 700. E aí a gente faz ali a fatoraçãozinha comum que a gente aprendeu. E eu achei que x é igual a 10 raiz de 7. Como as respostas estavam em raiz de 7 e a gente não tinha o valor da raiz de 7, eu deixei assim. Muito bem, João. Muito feito. Então, João, ó, leu, interpretou, fez uma figura, que a figura nos orienta a uma visão melhor do que o exercício está dando e o que está querendo. Construiu aqui uma abertura maior que 90, porque o ângulo era de 120. Conheci esses lados que formavam o ângulo, 10 e 20, e queria saber a medida do terceiro lado. Aplicou a lei dos cossenos. João esqueceu de um quadrado aqui, né, João? Então, depois eu conserto lá antes de enviar a atividade para vocês. Calculou aqui, aqui o quadrado, né, deu 400. 2 vezes 10, 20, vezes 20, 400. A seguir, lembrou, muito bem lembrado, que o cosseno de 120 é menos que o cosseno de 60. Os cossenos de 60 eram 0,5 menos 0,5. Somou, fez a regra de sinais da multiplicação, sinais iguais, deu mais. 400 vezes 0,5, veio aqui, deixou a fatoração para nós, né? Ele viu aqui que o 2 apareceu 2 vezes, o 5 também. Então, 2 vezes 5, 10, saiu do radical e manteve a raiz de 7. Perfeito, João. Muito bom. Dúvidas, pessoal? Qualquer dúvida, falem que o João vai rever a ideia dele. Pode falar, Gustavo. Ok, então, Gustavo sinalizou que queria falar alguma coisa, mas até agora, nada. Então, eu vou, Gustavo, não sei onde eu achei, mas achei que é bom lugar. 1 por cento. Não consegui ler como um todo, tá? Depois, então, tá? Você se... Ele falou que não sabe onde achou, mas ele viu em algum lugar que o cosseno de 120 era 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. É porque você, João, usou a tabela dos decimais. Ele usou a tabelinha do trigonométrica que a gente usa no dia a dia. Mas quem é a raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. O cosseno é 1 sobre 2, tá? Então, ele deve ter se utilizado aí de forma não correta. Tudo bem? Então, eu vou seguir. Espera aí. Vamos aqui para a questão do Arthur. Arthur, pode abrir o seu microfone, ler e explicar a sua questão, que foi de número 41. Beleza. Estou ouvindo direito? Aham, está um pouquinho mais alto. Pode deixar. Uma empresa de fornecimento de energia, ao instalar a rede elétrica, uma fazenda, precisou colocar dois postes. Aí tem um poste atravessando a represinha, esse laguinho. E com isso surgiu um problema. E para fazer o projeto, ele teve que medir a distância entre os dois postes. E, tipo, na minha fórmula, eu não fiz o desenho, porque, como eu vi que tinha dois ângulos, eu já sabia que era seno. E tinha, tipo, o lado oposto, estava já com valor, o lado oposto de 45. Então, dava para fazer seno perfeitamente. Aí eu só ia achar o X, ele que estava faltando. Eu fiz a vergonha para você aqui, Arthur. Coloquei os cento e quarenta e cinco e as medidas, para visualizarem melhor. Sim. Aí eu segui a formulazinha. Usei o D por causa do, seria meio que o diâmetro, a distância. E aí eu coloquei cento e vinte, que é o oposto. E aí fiz o oposto de cada, sem o oposto de quarenta e cinco. E aí eu fiz quase o mesmo esqueminha que o do João, que diminui de cento e oitenta, o ângulo de cento e vinte. Só que, nesse caso, não fica negativo. E aí, eu procurei na tabelinha o valor de sessenta e de quarenta e cinco. E eu fui fazer cruzado. E eu achei como resposta o cento e vinte e dois, vinte e sete. Acho que é isso. O vinte e dois, vinte e sete. Perdão. É porque, tipo, eu poderia ter arredondado o zero vírgula o oitenta e seis ali, para o oitenta e sete. Só que eu tinha deixado o oitenta e seis. E aí deu um valor um pouco abaixo. Mas, tipo, a questão que chega mais próxima é a opção C. Ok. Então, Arthur falou assim, ó. Bom, ao observar a figura, o rapaz queria saber a distância de um poste até o outro. Mas não tinha como fazer essa distância aqui num primeiro momento. Então, ele se posicionou aqui, mediu a distância dele até o ponto mais distante. Alguém mediu, né? Dava cem metros. E ele, de alguma forma, mediu esse ângulo aqui que formava entre ele e o poste mais próximo e o poste mais longo. 45 graus. E esse aqui, 120. E precisava saber a distância entre os dois postes. Como o Arthur falou, ele aplicou a lei dos senos, porque ele já conhecia dois ângulos e queria um dos lados. Então, ele chamou aqui de D, D de distância, tá? Arthur. E eu escolhi X, por exemplo, quando eu fiz a figurinha, porque eu não tinha visto o curso, eu usaria D. Aí ele fez. Essa medida está para o seno de 120, assim como o 100 está para o seno de 45, que é o seu um agrocorro. O Arthur fez a opção de usar a tabela dos decimais, mas o Arthur fez aproximações, porque quando você usa aquela tabela, ela tem quatro casas de decimais e ele usou duas. Então, vai no final fugir um pouquinho dessas daqui, mas não muito, pouco. Aí ele lembrou que eu falei que o seno de 120, para você passar para o primeiro quadrante, você fazia 180 menos 120, deu 60, e quando é seno, tem um sinal positivo. Se fosse seno, como no caso do João, a gente colocaria um sinal negativo. Então, ele procurou lá na tabela, achou essa medida aqui, e procurou o seno de 45 na tabela dos decimais. Deu essa daqui. Aplicou a proporção, 0,70D, 0,86 vezes 100, dividiu, e o valor que ele achou mais próximo da resposta dele foi a letra C, que é a letra correta. Dúvidas aqui na questão do João? Dúvidas do João, não do Arthur? Qualquer coisa, Arthur, revê de novo a ideia aqui com vocês. Os meninos estão sinalizando aqui do lado que está tudo bem. Ok com a questão. Arthur, se precisar, explica novamente. Alguma dúvida? Ok, Arthur. O pessoal entendeu a sua questão. Vou seguir então, tá bem? É a questão anterior, é a questão do Felipe. O Felipe não está aí. Eu vou passar por essa questão aqui com vocês. E depois aí eu paro para conversar com o Felipe. A questão 40 caiu na Universidade Federal de Goiás. E dizia assim, observe a figura a seguir. Estão indicadas medidas dos lados do triângulo maior e alguns dos ângulos. Então, o que eu vejo aqui? Eu vou passar fazendo uma leitura da figura. Eu tenho um triângulo menor, que é retângulo, onde eu conheço o ângulo de 30 e o seu cateto é adjacente, 6. Eu tenho um triângulo maior, que é esse daqui, de hipotenusa 10 e cateto 8 e 6, que também é um triângulo retângulo. Mas eu também visualizo um triângulo aqui, que tem um ângulo alfa, tem uma medida 10. Essa daqui é 8 menos essa de baixo e essa outra aqui nós não temos. Aí eu pensei assim, e se eu trabalhasse um pouco com ângulos? Vou ver se eu encontrava aí aquele triângulo isósceles que eu sempre falo para vocês. Eu tinha 90, 30, esse aqui seria 60, o que faltava para 180 seria 120. Não encontrei aí nada de triângulo isósceles, mas tem um triângulo aqui em cima, de ângulo 120, ângulo alto, lado 10, e aqui embaixo eu chamei de X, tá? Lá em cima, 8 menos X. O exercício quer o seno do ângulo indicado por alto. Se ele quer o seno, ele já está praticamente me dizendo, né? Utilize a lei dos senos. Então eu vim aqui primeiro, ó, nesse triângulo retângulo menor aqui, e apliquei uma relação de cateto oposto e adjacente a 30 graus. Cateto oposto e adjacente é uma relação de tangente, para descobrir essa medida aqui. Tangente de 30, fui na tabela que não é dos decimais, né? Raiz de 3 sobre 3, X sobre 6. 3X, 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 dividido por 3, X deu 2 raiz de 3, tá? Então eu já sei essa medida aqui, ó. 2 raiz de 3. Ou seja, eu também sei que essa de cima agora é 8 menos 2 raiz de 3. Aí eu vou aplicar a lei dos senos, ó. 8 menos 2 raiz de 3 está para o seno de α. Da mesma forma que 10 está para o seno de 120. De novo, para quem se perdeu aí, ó. Apliquei uma relação de tangente nesse triângulo pequenininho, porque era retângulo. Descobri o valor de X. Tudo aqui era 8. Então quem é essa parte de cima? 8 menos X. Quanto deu X? 2 raiz de 3. Então quanto mede aqui em cima? 8 menos 2 raiz de 3. Fui para a lei dos senos. 8 menos 2 raiz de 3 está para o seno de α. Da mesma forma que 10 está para o seno de 120. Mas quem é o seno de 120? 180 menos 120 deu 60. É o seno de 60. Aí anotei aqui, ó. Aplicando proporção. 10 vezes o seno de α igual a 8 menos 2 raiz de 3, que vai multiplicar o seno de 60. Mas quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Com 10 seno de α, 8 menos 2 raiz de 3, seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Repetir aqui o primeiro menos. Aqui eu fiz 8 vezes a raiz de 3 dividido por 2, 4 raiz de 3, menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, deu 2 vezes 3, porque o 3 sai da raiz. 6 dividido por 2, 3. E passei esse 10 dividindo o que eu havia encontrado. Fui lá procurar para ver se tinha essa resposta. Se não tivesse, eu trocaria esse raiz de 3 e achei essa resposta na letra A. 4 raiz de 3 menos 3 sobre 10. Dúvidas nessa? Qualquer dúvida a gente volta revendo. Dúvidas aqui? A raiz compreendeu? E os demais? Dificuldades nessa? Não para ninguém? Que bom, então eu vou seguir. A questão 39, depois eu volto nela. Isabela chegou? Isabela está aí? Não? Então vamos passar por essa 38 de uma vez. Isabela também não se apresentou. Ok. Então, ó, um terreno com formato triangular tem dois de seus lados medindo 60. 60, 60. E formam entre si um ângulo de 50 graus. Então, agora eu vou fazer uma interpretação aqui. Que é a seguinte. Todo triângulo que tem dois lados iguais, ele possui os ângulos da base iguais também. Então, se lá em cima eu tinha 50, para chegar a 180, está faltando 130. Metade para cá, metade para lá. Tá? Então, 50 para chegar a 180, 130, fica o triângulo de risósceles. Esses dois ângulos têm a mesma medida. Metade aqui, metade lá. E aí, a Isabela me enviou essa atividade lá pelo portal, né? E aplicou a lei dos cossenos. E ficou x, que era a medida que ela queria, oposto ao ângulo de 50, x ao quadrado, igual a 60 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, menos 2 vezes 60, menos 60, vezes o cosseno de 50. 60 ao quadrado, 3.600, mais 3.600, menos 2 vezes 60, vezes 60, deu 7.200. e ela trocou o cosseno de 50. Ela não escolheu fazer arredondamento, está vendo? Ela poderia ter usado 0,64, mas ela escolheu usar as quatro casas decimais. Tudo bem. opção, né? 3.600 mais 3.600, deu 7.200. Ela pegou aqui menos, esse 7.200 estava multiplicando. Então, multiplicou primeiro, que é a regra da expressão numérica, né? Deu 4.628. 7.200 menos 4.628. Deu 2.575. Ela poderia ter fatorado, para achar a raiz disso daqui, mas ela já foi direto na calculadora, eu acredito, né? E calculou a raiz quadrada. E encontrou aí, como raiz quadrada aproximada, 50,71. O que o exercício queria? O perímetro desse triângulo. Perímetro, a gente representa pelo símbolo 2P, nada mais é do que a soma dos lados. 60 mais 60, mais 50,71. Esse perímetro deu 170,71 metros. Dúvidas aqui ou tudo bem? Vamos lá, então. Vou seguir um pouco mais, né? A próxima questão aí seria a questão do Davi. Volta ela daqui a pouco. A do Felipe nós fizemos. O Arthur apresentou. A questão do Gustavo volta daqui a pouco. O João já explicou a dele. Vamos à questão da Jennifer. Jennifer, pode abrir aí o seu microfone para você explicar? Tá me ouvindo? Tô. Certamente. Determina o valor de X sabendo que X, X mais 2 e X mais 4 são respectivamente as medidas dos lados AB, BC e AC de um triângulo ABC cujo ângulo interno B mede 120. Aí eu fiz o triângulo, como vocês podem ver aí. Aí eu fiz no... da lei do cosseno. Aí como o ângulo é de 120, eu tive que diminuir por 180. Porque 120 não tem na tabela. Aí o ângulo... o cosseno de 60 é 1 sobre 2, meio no caso. Aí para resolver, eu fiz produtos notáveis. Colocando o número para um lado e a letra para o outro. Aí dei uma equação de segundo grau. Aí na equação de segundo grau, eu fiz Bhaskara. Aí achando o delta, achei 100. Jennifer, aí eu fiz o X mais 2. Jennifer, passa devagarinho por esses produtos notáveis aqui, fazendo favor. Tá. Eu fiz a fórmula do cosseno. Aí eu primeiro fiz o X mais 2 lá do final. Aí eu fiz essa parte e depois eu passei para a outra, que era o X mais 4 elevado a 2. Oi, Jennifer. Jennifer. Acho que caiu aí, né? Professora, ela tinha trocado de internet. Ela mandou até mensagem aqui perguntando se ela caiu. Então eu vou fazer... Aí. Eu vou para a próxima e a gente volta para a dela daqui a pouco. Beleza. Tá? Manda o recadinho para ela resolver, a gente volta a dela. Tá, tá. Vou deixar. Júlia Maria? Abre seu microfone um pouquinho. Oi. você recebeu. meu recadinho aí no seu celular? Eu vi sim. Ah, então tudo bem se eu seguir aqui para você explicar a questão? Aham. Tudo bem. Então fica em contato. eu comecei... Leia o que ela precisa. Eu comecei... e depois coloquei as outras medidas. Aí... eu resolvi a potência e do outro lado eu juntei que era igual. Aí depois eu separei a icógnita e depois fiz o MMC do outro lado que deu 9 9 menos 8 sobre 9 e aí deu 1 sobre 9. Ok. Eu vou só voltar aqui um pouquinho, tá, Júlia? Tá. É, aqui. Quando eu observei esse triângulo aqui eu percebi que ele era um triângulo exósceles. Ele tinha dois lados iguais. Tá? E o terceiro lado que é CB 4 terços de A. O que o exercício queria? Como a Júlia falou o cosseno do ângulo A. Por isso, então, ela começou pelo lado oposto. Cosseno de A né? Eu tenho A eu quero o cosseno então aplicando a lei dos cossenos eu começo pelo lado oposto. Aí ficou anotado aqui 4 terços de A ao quadrado que seria o lado oposto igual A ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes A vezes A vezes o cosseno de A aí aqui, ó um A ao quadrado mais um A ao quadrado são 2A ao quadrado menos 2 vezes A vezes A 2A ao quadrado cosseno de A aí esse exercício aqui o que que eu teria que fazer aqui? Eu teria que isolar o cosseno de A mas para ele ir para o primeiro membro ele iria com essa frente aqui de menos 2A ao quadrado o exercício resolveu isso daí de forma mais rápida né? Então iria para lá menos 2A ao quadrado cosseno de A no segundo membro ficaria 2A ao quadrado menos o 16A ao quadrado sobre 9 cortaríamos o 2A ao quadrado o A ao quadrado que era comum e aqui embaixo ó tiraríamos o mínimo 9 vezes 1 9 menos 8 deu 1 1 sobre 9 o ideal é que eu que eu conseguisse escrever aqui para detalhar melhor essa resolução deixa eu fazer aqui num papelzinho para ver se vocês compreendem o que eu estou falando ó 2A ao quadrado vai para o primeiro membro esse daqui ó esse aqui que está com sinal de menos então ele vai para o primeiro membro mais 2A ao quadrado cosseno de A no segundo membro ficaria esse 2A ao quadrado aqui menos o 16A ao quadrado sobre 9 que vai para o segundo membro aí eu posso tirar o mínimo entre todos que ficaria assim tirando o mínimo daria 9 vezes 2 18A ao quadrado cosseno de A igual 18A ao quadrado menos 16A ao quadrado olha aqui o que eu estou falando está dando para visualizar o que está escrito aqui chegar mais eu passei para o primeiro membro menos 2A ao quadrado cosseno de A que foi positivo a seguir eu tirei o mínimo de tudo que daria 9 e depois ficaria assim 18A ao quadrado cosseno de A igual 18A ao quadrado menos 16A ao quadrado deu 2A ao quadrado posso cortar o A ao quadrado cosseno de A igual a 2 sobre 18 e simplificando deu um nono depois eu vou mandar no seu exercício de novo para você visualizar isso aqui melhor conseguiram ver aí eu peguei esse exercício resolvido e ele queimou algumas etapas mas está indo aí para você olhar e eu vou mandar detalhadamente para você depois tá ok o exercício seguiu aqui de forma bem rápida gerando possivelmente dúvidas aí para alguns agora vem o Luiz do primeiro A Luiz abre o seu microfone para você explicar essa questão para nós fala Luiz fala um pouquinho só mais alto tá bom a questão fala assim considere o quadrilátero converse ABCD mostrado na figura em que AB é igual a 4 AD é igual a 3 a medida do ângulo A é igual a 90 graus se a diagonal BD está contida na bicicletriz do ângulo ABC e BD é igual a BC então a medida do lado CD é em centímetros de base aí a figura me mostra eu não sei o nome da figura mas eu só sei que ela tem o triângulo ABD é um triângulo retângulo aí eu apliquei Báscara nesse triângulo e daí eu fiz Pitágoras AB ao quadrado mais AB ao quadrado Oi? Pitágoras e não Báscara isso Pitágoras aí beleza eu fiz BD ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado aí eu encontrei 25 eu tirei a raiz e eu descobri que a medida do BD é igual a 5 centímetros aí eu fui tirar a medida CD aí eu fiz lei do cosseno eu fiz CD ao quadrado igual a BC ao quadrado mais BD ao quadrado menos 2 vezes BC vezes BD vezes o cosseno do ângulo aí eu fiz CD ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 aí o cosseno do ângulo eu já tinha achado a medida BD então pra mim achar o cosseno que ficaria cada adjacente sobre a hipotenusa eu achei 4 sobre 5 ou 0,8 se quiser usar decimal aí eu multipliquei tudo e deu 25 mais 25 menos 40 eu achei CD ao quadrado igual a 10 aí eu tirei a raiz e deu CD igual a raiz de 10 letra B de bola isso aí então voltando aqui então nas ideias do Luiz ó visualizou que o triângulo era retângulo conhecia um dos catetos 4 outro cateto 3 aplicou Pitágoras e descobriu que essa medida aqui era 5 então se ele tem um cateto ó de 3 4 e 5 ele pode chegar aqui nesse ângulo que ele desconhece mas anotar lá que o cosseno desse ângulo seria o cateto oposto sobre a hipotenusa ou seja 4 sobre 5 deixou anotado lá quem seria o cosseno de alfa o alfa aqui de baixo quando ele foi trabalhar lá em cima ele pôde usar o mesmo cosseno porque o ângulo era igual era o mesmo né então veio o Luiz agora conhecendo essa medida 5 sabendo que BD tinha a mesma medida que BC e aplicou a lei dos cossenos ó CD ao quadrado seria BC que ele sabia que era 5 ao quadrado mais BD que ele sabia que era 5 também ao quadrado 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno que ele conseguiu no triângulo retângulo e que ele está usando de novo porque o ângulo é o mesmo então se o cosseno de alfa aqui é o cateto adjacente 4 sobre a hipotenusa 5 aqui em cima esse 4 quintos que ele conseguiu por um ângulo ser o mesmo ele vai poder usar aqui na lei dos cossenos então pegou lá o 4 quintos 25 mais 25 menos 2 vezes 5 10 vezes 5 50 vezes 4 4 vezes 5 20 200 dividido por 5 40 50 menos 40 10 fechou com a raiz de 10 e percebeu né que tinha-se a resposta lá não havia nada a ser trocado alguma dúvida nessa questão do Luiz Luiz fez perfeitamente ele me enviou isso aqui pelo zap mas depois ele me mandou de forma bem organizada só que eu não consegui abrir no meu e-mail o celular a figura do celular que ele me enviou por isso eu coloquei essa daqui mesmo tá Luiz só te dando aí uma satisfação tá bem ok dúvidas na questão dele posso seguir então vou voltar lá em você tá Jennifer pra você terminar de explicar tudo você já chegou aí né fica à vontade pra abrir o microfone e falar começa a ideia novamente calma aí professora ela não entrou ainda não ela tá perguntando que se ela não se tiver ruim ainda e ela não conseguir entrar se ela poderia explicar na próxima aula pode sim sem problemas ok sem problemas vou então seguir aqui o Luiz já explicou a dele o Murilo tá passando mal eu vou voltar pra tá explicando a vocês essa questão essa daqui Marie Marie também não está né então vamos voltando aqui de acordo com o tempo que a gente tem vendo essas outras questões a questão 50 da fundação Getúlio Vargas dizia assim determine o perímetro do triângulo na forma decimal aproximada até os décimos se quiser use alguns destes dados e 35 ao quadrado é 1225 e 36 ao quadrado é 1296 e 37 ao quadrado é 1369 vamos nós pra questão trabalhando com uma única casa decimal que é o que o exercício queria e aí pra determinar o perímetro eu preciso desse terceiro lado vou aplicar a lei dos cossenos pra descobrir o terceiro lado x ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de 60 36 mais 64 2 vezes 6 12 12 vezes 8 vezes meio deu 48 somando e subtraindo 52 fatorando 52 deu 2 raiz de 13 13 é um número que está entre duas raízes exatas o 12,96 que tem raiz 3,6 e o 13,69 que tem raiz 3,7 tá como a gente usa a raiz por falta então vamos aqui dizer que daria por falta 3,6 e essa informação aí que ele me deu foi uma informação que nós não precisamos né então fique atento que às vezes o exercício traz informações importantes que você só resolve utilizando e às vezes traz como essa uma informação que na nossa questão não foi necessário tá a não ser né chegar próximo disso daqui ó quando eu fosse fazer essa interpretação aqui veja 35 ao quadrado deu 1225 36 ao quadrado 1296 então se 36 ao quadrado dá 1296 eu posso dizer que a raiz de 12,96 é 3,6 se 37 ao quadrado é 1369 eu posso dizer que a raiz de 13,69 é 3,7 situando assim a raiz de 13 que o meu exercício deu e uso como resposta a raiz por qual no caso 3,6 como ele quer o perímetro basta somar os lados né 8 mais 6 mais 3,6 vezes 2 né 2 vezes 3,6 somando tudo 21,2 é os dados na verdade quando você chegou na raiz de 3 pra você não ficar aí né os planos sem um parâmetro essas informações aqui essas duas nos ajudou na aproximação da raiz de 3 ok a questão anterior é a questão 49 essa questão ela da Milena do primeiro A Milena tá aí vamos lá vamos ver essa daqui professor se a medida dos ângulos internos de um paralelogramo é 120 graus e se a medida dos dois dos seus lados são 6 e 8 então a medida em metros é diagonal de maior comprimento primeira coisa Helene o que é um paralelogramo paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados paralelos e com a mesma medida então esse lado é paralelo a esse ambos medem 6 esse aqui é paralelo àquele e ambos medem 8 um quadrilátero tem duas diagonais essa daqui e essa outra aqui tá bem essa aqui seria uma diagonal menor o que estaria oposta a esse ângulo que é menor que ângulo é esse Helene inteiro então num paralelogramo quando eu somo os ângulos consecutivos a soma dá 180 se esse ângulo aqui foi 120 esse aqui é de 60 então ficaria 120 120 60 e 60 a diagonal maior sempre está oposta ao maior ângulo por isso essa daqui estava oposta ao ângulo de 120 a outra estaria oposta ao ângulo de 60 então basta aqui aplicar a lei dos cossenos d ao quadrado 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de 120 que é menos por cento de 60 ou seja menos meio aqui 36 mais 64 deu 100 menos com menos deu mais dá pra cortar o 2 aqui que eu estou multiplicando dividindo 6 vezes 8 48 fatorando 48 da raiz deu 2 raiz de 37 letra A tá ficamos por aqui hoje vou desejar a vocês uma excelente uma excelente sexta-feira né e um excelente feriado e um excelente